Quem já ouviu a frase, o seguro morreu de velho? Eu já ouvi, já ouviu, Lamoni? Nos últimos dias, as ocorrências de trânsito, em muitos casos graves, acelerou um segmento de mercado que visa resguardar o próprio patrimônio e o de terceiros, né, para evitar surpresas desagradáveis. São seguros particulares de automóveis, sejam o de zero quilômetro ou de usados, né, afinal de contas, nunca se sabe o que vem por aí, a reportagem vai contar, pode balançar. A procura por seguros de veículos tem gerado resultados positivos para o setor. Uma alta de 27% em todo o país, de acordo com o INDS, Índice Neurotec de Demanda por Seguro. O Simon Silva é proprietário de uma corretora de seguros no centro de governador Valadares. Dos produtos oferecidos pela empresa, 90% do público que fecha negócio são proprietários de carro e moto. A alta da procura pelo serviço segue tendências de mercado que tiveram um aquecimento lá em 2022 e se mantiveram ao longo deste primeiro semestre de 2023, e isso em todo o país. Aqui em governador Valadares, algumas seguradoras já registraram nesse período um aumento de 25% com relação ao mesmo período do ano passado. A gente teve aí os anos da pandemia, né, 2021, 2022, que as pessoas deixaram de sair, isso acabou diminuindo a quantidade de procura pelo seguro. E logo após isso, foi totalmente ao contrário, né, as pessoas começaram a procurar mais, por estar circulando, né, os acidentes aumentando. Então, isso foi o principal, né, que fez agravar, melhorar a procura pelo seguro, né. O Carlos Pifano está dentro dessa estatística. Todos os veículos que a família possui, conforme o morador de Valadares, tem seguro. O comerciante conta que sempre pesquisa o melhor custo-benefício antes de fechar negócio, já que para ele, o serviço é fundamental para evitar dor de cabeça. Eu tenho dois veículos, eu tenho esse carro aqui e tenho também o carro do meu filho. E esse tem seguro já há mais tempo, o carro do meu filho eu fiz recentemente, fiz agora em maio o seguro do carro dele, porque eu comprei um carro para ele, que ele faz medicina, então eu falei, ó, pai, vou precisar de um carro. Aí eu comprei o carro para ele, de imediato já mandei fazer uma revisão e, logicamente, já fiz o seguro total do carro. O fluxo de veículo está demais hoje. E está acontecendo muitos acidentes, tanto na rua quanto nas estradas. O pessoal está tendo acidente um atrás do outro. Então, a gente fica apreensivo com aquilo. Além de aquecido, o mercado tem se expandido. Gideão Bento é diretor de uma associação de seguros veicular. O empresário explica que a associação atua também no público que tenha dificuldades de contratar um seguro tradicional. O diretor financeiro disse que a procura por esse tipo de serviço é crescente. As associações têm tido um público inovador devido ao dinamismo no nosso atendimento. Por ser uma empresa local, a gente consegue ter um dinamismo melhor no atendimento do associado. devido, talvez, ao índice de furto, roubo, principalmente de moto, motocicleta. Então, como aqui a gente protege o veículo, o veículo de terceiro. Então, o pessoal tem tido essa preocupação com o patrimônio e também com o patrimônio de terceiro, que é importante, né? Então, é meu amigo Gideão Bento. Todo mundo se precavendo, né? Aí cabe também dizer, né, esse trânsito que está sendo modificado para todo lado, obra aqui e ali, vamos dar uma tranquilizada, né, gente? O pessoal está buzinando demais. É, tormentando a cabeça da gente. Calma, gente. Vamos ter um trânsito mais humano. É, por isso tem que ter o seguro aí. E o sujeito vem lá e dá uma lascada no carro. Como é que você faz?